Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, comestão, comestão, sendo aqui pra vocês mais um vídeo de loja, loja do dia 16 de março naquele esquema, acredito que hoje deva ser mais uma loja aí, especial do dia de São Patrício, né, que no caso é amanhã, de fato, o dia, né, especiales, mas, enfim, acho que a semana toda, né, já podemos considerar aqui no Fortnite. E nada de novo, infelizmente, mas vamos ver aqui, ó, voltou o passageiro sortudo, ok, e a mochila trevo arco-íris, mochila da hora essa, diferenciada, não era vendida separadamente antes, não sei, é, esmagadora esmeralda, aí é picareta, som teste, ok, voltou a renda também, ué, nossa, muito recente, né, ela tava anteontem, se não me engano, tá bom então, a renda e o estilo dela, a mochila gótica suave, e a mochila estruturina, nice, paradoxo, paradoxo, ok, e a mochila eterno, picareta visão, tá lá, picareta, muito boa, recomendo fortemente, dos Fortnite, e o glider equilíbrio, pra fechar esse conjunto bravo aqui dos Ouroboros. Voltou também a Ark, e a mochila asas da Ark, que também tava recentemente aí, né, hoje a loja foi meio repeteco. Angelical, tá aí o envelopamento dela, não animado não, mas, é animado sim, só que, poucos detalhes, né, interessante. Virtude, som teste, Malcore, e a mochila asas do Malcore, a versão masculina da Anjinha, e a picareta olho maligno. Ela até faz um som esquisito nessa picareta aí, tem não. Agora na loja diária, moedas da sorte, ou sua sorte, faz sentido, tá aí, mochila vingada separada, cauteloso, uhum, extraterrestre, dancinha dos memes, dos aliens, blocão, blocamento, padrãozinho, caranguejito, sei lá, a última dança, né, quer dizer, isso só não, acho que tem mais coisa aqui pro lado que eu não vi direito. Ah tá, continuou tudo de ontem, né, repeteco, vou passar aqui rapidinho, Sargenta Trevo Verde, Pote de Ouro, Sortudo, Trevo da Sorte, Líder da Equipe Trevo, e é isso, não tem mais não, Acaso, Toque Verdejante, Atacantes Prateados, e, só isso de novo, né, dois itens aqui, só três no começo. Mas enfim, todo mundo que puder então, lembrei de apoiar Vultuner, tá, vocês vão estar fortalecendo aí o nosso projeto, que a gente possa continuar tendo a conta mais rara delomundo, e é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo, e bye bye, tamo junto.